Aposente-se com o Itaú. Que tal você ter uma recorrência de dinheiro entrando na sua vida através de dividendos? Saiba que o Banco Itaú faz pagamentos mensais, então quem quer ter um rendimento mensal, Itaú é uma ação que faz isso contribuindo aí com você na sua jornada de investidor. Como é bom ganhar dinheiro dormindo? Como é bom ganhar dinheiro sem trabalhar? Como é bom ganhar dinheiro em lazer? Como é bom ganhar dinheiro viajando? Isso aí é uma falácia? Isso aí é uma mentira? Não, gente. É verdade, é possível. O Warren Buffett, ele fala o seguinte, se você não achar uma forma de ganhar dinheiro enquanto você dorme, você vai trabalhar até morrer. E eu não quero que isso aconteça com você, por isso estou fazendo essa série Aposente-se com Ações. Quais são as top ações? Eu não posso falar quais são as tops, porque às vezes o que eu falo que é top, para mim, tem gente que não vai gostar. Você tem que escolher as suas top ações. Eu procuro achar aqui as melhores na minha visão, fazer um estudo e a decisão fica por conta de você. Eu não vou recomendar, compre esse ativo. Cabe a você fazer essa escolha. Porque às vezes eu faço um vídeo aqui comentando uma ação, a pessoa vai pegar todo o dinheiro dela e aporta naquela ação, já pensando em resgatar o dinheiro daqui a três meses. O que pode acontecer? A notícia no mercado desfavorável faz aquela ação cair e a pessoa que investiu R$10.000, quando for resgatar o dinheiro só vai ter R$7.000, perde R$3.000, perde R$5.000, às vezes perde muito, porque é renda variável, gente. A ação varia. Tanto é que quando eu olho uma ação, você vai ver que eu sempre olho no mínimo cinco anos de história. Por quê? Porque é uma jornada para o longo prazo. Aposentar é isso. Se você está me assistindo e ainda não é inscrito no canal, aproveite e inscreva-se no canal. Vou deixar também um link com um relatório aqui embaixo, preparado pelo parceiro do canal, um relatório sobre bancos, grandes bancos, se está na hora de investir. Então vai lá, é gratuito na descrição do vídeo aqui. Então é isso, gente. É para longo prazo, é para você aposentar. Você não vai entrar numa empresa, contribuir dois meses e chegar no patrão e falar já está na hora de eu aposentar. Quando você trabalha, você não faz isso. Então por que quando você começa a investir, você quer aposentar depois de três meses? Não dá, gente. Não dá, não dá, não dá, não dá. E é por isso que tem muitas pessoas que caem nas armadilhas das pirâmides financeiras. Não existe almoço grátis. Comenta aqui embaixo se você acha que tem almoço grátis. Comenta aqui. Tem ou não tem? Coloca lá um sim, coloca um não, coloca um hashtag, bora ganhar dividendos. Comenta aqui qualquer coisa, mas comenta nesse vídeo que eu quero saber a sua opinião sobre o que eu falo aqui. Então vamos falar de Itaú que paga proventos mensais. A ação está custando hoje R$29,27. Dividend yield R$4,62. E olha o gráfico aqui. Já está selecionado em cinco anos. Porque olha só, se eu pegar um gráfico de 30 dias, o que você vai ver? Só queda. Quem olha esse gráfico de 30 dias fala que ação lixo, que ação ruim, que ação péssima. Olha, caindo. Mas está olhando 30 dias, gente. E se você olhar cinco dias então? Olha só, cinco dias caindo. Dá para fazer trade, dá para fazer jogada, mas não olhe só cinco dias. Olha um dia só. Não tem nem informação de um dia. Vamos ver de cinco dias, seis meses. Seis meses já dá uma noção melhor. Um ano. Mas olha só nos cinco anos para você ver. Ação subindo. Aqui caiu tudo. Você sabe o que aconteceu no mundo. Passamos por dificuldades no mundo todo. Voltou a subir, caiu e está em ritmo de subida. Provavelmente vai bater o topo aqui de 35 novamente. E vai continuar nessa jornada. Por que que acontece? Olha só. Quem se desesperou aqui, nessa queda de 2016, e realizou o prejuízo, deixou de ganhar tudo isso aqui. Então, essa queda que está acontecendo aqui em 2020, daqui cinco anos você vai olhar como se fosse essa quedinha bem pequenininha aqui, quase que insignificante. Tem um tag along de 80%, ação tipo PN. Olha os dados PL de 15, um ROE de 13. Olha só os pagamentos. Vamos voltar mais aqui. Desde 2014. 2014, 2014, a ação está fazendo pagamentos. Mas é só 2014, Pets? Não, deve ter sido antes. É que no site não está mostrando. Mas é uma empresa aí com vários anos de mercado tendo histórico de lucro. Os concorrentes dela, principais concorrentes do Itaú é, deixa eu ver se tem aqui. Não tem os grandes bancos. Ah, tem o Santander, que é um grande banco, pode se dizer concorrente. Mas o principal concorrente de Itaú, eu diria que é o Bradesco. Também Banco do Brasil, as quatro. Bradesco, não. Vamos lá na ordem dos maiores aí, os que o pessoal fala que são os melhores. Itaú em primeiro lugar, Bradesco em segundo lugar, Banco do Brasil em terceiro lugar e Banco Santander em quarto lugar. São os grandes bancos, depois vem aí os pequenos. Banco PAN, esse aqui é Banco Mercantil, esse outro aqui, BRB, Banco de Brasília. Olha o outro aqui, Banco do Nordeste. Então aí, são aí, digamos, os outros bancos. Está no nível 1 e olha o Fully Float de R$52,45. Agora aqui, a planilha da aposentadoria. Planilha da aposentadoria. Então, se você tiver 100 ações de Itaú e Tube 4, é uma ação preferencial, tem preferência no recebimento de dividendos. Olha só, pagou tudo isso aqui, todos os meses. Todos os meses. Um valor de R$2,80. Isso aqui eu peguei no histórico de 2019. Por que, gente? Porque em 2020 tivemos uma restrição de pagamentos. As empresas só poderiam distribuir 20%, acho que é 20% ou 25% dos lucros. Então, por isso que eu preferi pegar os dados de 2019, porque em 2019 não tínhamos crise mundial, então achei melhor. Em 2019, o banco pagou R$2,80 de dividendos. Então, está aqui, R$2,80 de dividendos recebidos. Valor da ação R$29,27. Vamos ver se é isso mesmo. R$29,27, confere. Então, R$29,27. Sem ações, você teria investido R$2,927. Teria recebido dividendos durante o ano, R$280. Se fosse mês a mês, R$23. Mas vamos supor que você tenha mil ações. Vamos melhorar, né? Mil ações. Mil ações, olha só. Já te daria uma receita mensal de R$233. Dá para aposentar com isso aqui? Não dá. Então, tem que colocar mais dinheiro. Vou colocar R$10 mil ações. R$10 mil ações. Já te daria R$2.333. Dá para aposentar? Tem gente que vive com isso. É quase que o dobro de um salário mínimo. É quase dois salários mínimos aqui. É um salário mínimo e 70%, mais ou menos. Quase. Quase dois. Então, não dá ainda. Vamos melhorar. Vamos colocar 20. 20 mil ações. Já te daria aqui R$4.666,67. E olha só quanto que você teria que ter investido em Itaú. R$585 mil. Imagina em uma jornada de vida. Isso aqui você, às vezes, consegue em 10 anos, 15 anos, 20 anos. Depende da quantidade de aporte. Vamos aumentar. Vamos colocar R$30 mil. R$30 mil ações. R$30 mil ações. Olha só. Com R$30 mil ações, você teria investido R$878 mil. R$30 mil ações. Te daria um rendimento de R$7 mil por mês. Vamos melhorar aqui, deixar R$1 milhão de reais. Deixa eu colocar R$35 mil ações. R$35 mil ações, você teria investido R$1 milhão e R$24 mil. Teria recebido durante o ano R$98 mil. Que te daria a receita mensal de R$8 mil. R$8 mil R$166,67. Poucas pessoas no Brasil têm um rendimento de R$8 mil R$166,67 sem trabalhar. Beleza? Um vídeo, então, esclarecedor com a planilha para te alertar que você pode se aposentar com ações. Banco Itaú é um ótimo banco. O banco número um da América Latina. Um dos grandes bancos que paga ótimos dividendos, conhecido por ser bons pagadores de dividendos. Então, você viu aqui que dá. E você não precisa ter R$35 mil ações na hora. Você pode ir comprando 10 ações, 20, 100, 500, mais 100, mais 50. Vai aos poucos que você vai ganhar na valorização das cotas, vai ganhar nos dividendos, vai reinvestir os dividendos, vai reinvestir os juros sobre capital próprio. Sem contar que o Banco Itaú fez desdobramento já. O que eu me lembro aqui, acho que fez dois desdobramentos, mas talvez tenha feito mais. Eu tenho vídeo no canal falando sobre isso. Se você não sabe o que é desdobramento, eu posso falar num outro vídeo. Ótima ação na minha visão. Uma das top do mercado. Lembrando que vou deixar um relatório gratuito aqui sobre grandes bancos. Vai lá e eu te vejo no próximo vídeo. Se gostou, compartilha e bora ganhar dividendos. Vamos lá. 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 Amém.